Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Iremos resolver questões de matemática da Parabanca Consupan. Questões de nível fundamental que você não pode errar jamais, tá bom? Se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. É gratuito, pessoal. Você não vai levar menos que 5 segundos para se inscrever, tá bom? E após escrever, curta, comenta, compartilha, escreva o que você achou desse vídeo, tá certo? Você pode nos seguir nas redes sociais que estão na descrição desse vídeo, beleza? Vamos às questões, ó. Questão 1 já na tela. Num prédio a 12 andares, Cláudia mora no penúltimo, né? Então, você tem 12 andares, ó, décimo segundo. Se ela mora no penúltimo, ela mora no décimo primeiro, que mora a Cláudia, beleza? Que mora a Cláudia no décimo primeiro andar. E sua amiga Patrícia mora um andar abaixo. Qual é o andar abaixo? É o décimo. Qual andar que a Patrícia mora, pessoal? Ela mora no décimo andar. Aqui onde mora a Patrícia, beleza? Você marca aqui o item B dessa questão. Tranquilíssimo, né? A próxima. Olha só o que é que ele fala aqui, ó. Flávio comprou uma camisa por 18 reais e uma calça que custou o triplo do preço da camisa. Qual o valor pago pela calça? Pessoal, se é o triplo da camisa e eu sei que a camisa custa 18 reais, eu vou triplicar. Ou seja, multiplicar por 3. 3 vezes 8 é 24. Fica com 4. Unidades, 2 dezenas. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Quer dizer que a calça custa 54 reais. E nesse valor deve ter sido lá no Buraco da Gia, né? Antiga Feira dos Malandros. Você já foi aqui em Fortaleza no Buraco da Gia? Na Feira dos Malandros? Deixe seu comentário, tá bom? Questão 3. João e Marcos são irmãos. E ele fala, ó. João é o mais velho. E a diferença de idade entre eles é de 1 ano. Se João é o mais velho, vai aumentar 1, né? E ele fala a idade de Marcos. Marcos tem 19. E ele quer saber a idade de João. O João vai ser o quê? Como ele é o mais velho. E a diferença é de 1 ano. Então vai ser 19 mais 1. A questão vai dar 20. Já tá quase marcada. Item C de Ceará. Meu estado, meu time. Tá bom? Marca C de Cristo. Gabarito. Questão 3. Tranquilíssima. Marcos tem 19. E João tem 1 ano a mais. 19 mais 1, 20. E pra encerrar, pessoal. Quarta questão. E eu lembrando você aqui do canal. Quem é membro do canal tem conteúdo antecipadamente aqui, ó. É o primeiro a ver todos os nossos vídeos. Conteúdos exclusivos pra quem é membro do canal. Se você não é membro do canal, aproveite e seja membro. Questão 4. Para fazer uma receita de pão de queijo, dona Célia utiliza 2 ovos e meia xícara d'água. Pode escrever assim, ó. 2 ovos mais meia xícara, metade, né? Se resolver dobrar, ou seja, eu vou duplicar isso aqui, ó. Multiplicar por 2. Dobrar e multiplicar por 2. Qual a quantidade de ovos e água dela vai utilizar? Se os ovos vão dobrar, 2 vezes 2, 4. Né? Não vou somar, tá bom? É o que ela utiliza. 4 ovos e mais, né? 2 vezes 1, 2. 2 sobre 2. Você tem 4. Aqui mais 1, ó. Então são 4 ovos e uma xícara de água. E a alternativa correta é o item A. A de amora. Espero que você tenha gostado. O que você achou dessas questões? Comenta aqui, tá bom? Um abraço. Até a próxima aula. Valeu. Te espero aqui no canal, tá bom?